Olá família Pais São Luís, sejam muito bem-vindos a mais uma semana abençoada e cheia de programações para todas as idades. Eu sou nova por aqui, então deixa eu me apresentar. Eu sou a Jennifer e este é mais um Pais News. Tradição tem tudo a ver com a família, não é mesmo? Então concedemos a você a honra de participar de mais um tradicional culto da família. Isso mesmo, e será no dia 16 desse mês de fevereiro. Me disseram para fazer suspense nesse aviso aqui. Quem sabe do que eu estou falando? Começa com Diflame. Isso mesmo, eu não tive como conter a emoção. Então se você está tão ansioso quanto eu, você já tem um compromisso marcado no dia 17 desse mês e o nosso compromisso é aqui mesmo. Somos todos Diflame! Você sabia que aqui na Pais São Luís a gente tem um espaço reservado para a galera team? É isso mesmo, o culto start tem se superado a cada domingo e você que é adolescente não pode perder, pois no próximo domingo, dia 18, temos culto start. De glória em glória, noite de glória. É isso mesmo, a nossa próxima vigília já tem data marcada. Será no dia 23. Nós nos reuniremos aqui para passar um tempinho no colo do pai. Eu ouvi dizer que os voluntários do Pais Kids têm prioridade no check-in celestial, mas enquanto isso não acontece, você tem um encontro marcado aqui. Teremos um treinamento no dia 24, então você que é voluntário do Kids, fique ligado que o treinamento será aqui às 17h30. Bom, a galera já está sentindo minha falta lá no retiro, mas fique tranquilo aí mesmo no seu lugar, pois chegou a melhor hora do nosso culto, a palavra de Deus. Esse e outros avisos você encontra nas nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe. Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.